J. Jonah Jameson é um dos personagens mais antigos do Homem-Aranha, e facilmente um dos mais reconhecíveis da galeria de coadjuvantes do herói. Ferrenho opositor do Aranha, Jameson odeia o Escalador de Paredes e publica inverdades sobre ele por motivos próprios, mas ainda assim não conseguimos deixar de gostar desse cara. Mas a vida de Jameson também é cheia de altos e baixos, e ele tem seus próprios motivos para desconfiar do Homem-Aranha. Hoje, trazemos 10 fatos sobre J. Jonah Jameson, jornalista, editor-chefe do Clarim Diário, prefeito de Nova York e podcaster. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Uvicio quanto a minha conta pessoal Amorilo Verso estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Como o próprio Homem-Aranha, J. Jonah Jameson foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, fazendo sua estreia na primeira edição de Amazing Spider-Man em 1963, o que o torna um dos membros mais antigos do elenco de apoio do Aranha. Na verdade, os únicos que apareceram antes de Jonah são Tia May, Tio Ben, Flash Thompson e Liz Allen, que estrearam em Amazing Fantasy XV. Mas é justo dizer que desde a primeira página de Jonah, ele tem mais personalidade do que os quatro juntos. Para muitos personagens, essas primeiras aparições funcionam como uma espécie de protótipo do que o personagem acabaria por se tornar, e muitos acabam mudando bastante. Mas a primeira aparição de Jameson traçou um plano de como o personagem funcionaria pelas próximas seis décadas. Sem contar a página inicial, onde ele já aparecia gritando, ele apareceu pela primeira vez curvado sobre uma máquina de escrever, escrevendo um editorial sobre expulsar o Aranha da cidade, essa ameaça mascarada. Embora Stan Lee tenha citado em várias entrevistas que Jonah Jameson foi baseado nele próprio, isso está longe da verdade, especialmente quando há uma figura no mundo real muito mais óbvia na qual Jameson se baseia. Historiadores de quadrinhos conhecem e detestam o nome do Dr. Frederick Wharton. Esse foi o homem que rotulou os quadrinhos como a principal fonte da delinquência juvenil e vários outros males no mundo. Para Wharton, esses quadrinhos de super-heróis fantasiados e mascarados eram uma ameaça. Wharton escreveu um livro, A Sedução do Inocente, onde falava, dentre outras coisas, que a relação de Batman e Robin era homossexual. Foi a cruzada de Frederick Wharton que criou o Código dos Quadrinhos, uma série de regras que podemos chamar hoje pelo nome que lhe é devido, censura. Stan Lee era extremamente contrário ao código e, inclusive, foi um dos responsáveis por seu fim. Embora nunca tenha admitido, fica meio óbvia a inspiração de Jameson. Apesar de sua aversão por combatentes do crime mascarados, Jameson parece não ter problemas em encomendar a criação de outros seres com super-poderes. Ao contrário do Homem-Aranha, no entanto, esses acabam indo geralmente para o caminho do crime. O mais famoso é Mac Gargan, conhecido como Escorpião, cuja criação foi financiada por Jameson com o objetivo de eliminar o Homem-Aranha. No entanto, o experimento deixou Gargan desequilibrado, e ele não apenas foi atrás do Homem-Aranha, mas também do próprio Jameson. Depois tivemos ainda os numerosos esmaga-aranhas, vários modelos de robôs encarregados de capturar o cabeça de teia e equipados com toneladas de armamentos especificamente projetados. Finalmente, existe o relativamente desconhecido Mosca Humana, que também deveria ser um herói projetado para derrubar o Aranha, em Amazing Spider-Man Anual 10, mas parece que esqueceram de avisar a esse cara que as aranhas comem as moscas. A estreia de J. Jonah Jameson em Amazing Spider-Man 1 veio ao lado de outro pilar de longa data da Marvel. Seu filho, seu orgulho e alegria, o herói astronauta, John Jameson. John é um personagem muito fascinante por si só. Nessa primeira história, ele serve como uma espécie de contraponto ao Homem-Aranha. Ele é o herói militar tradicional da corrida espacial. Porém, John era muito melhor que seu pai, e ele reconheceu o Homem-Aranha como o herói que ele era. Ah, e também tem um detalhezinho a ser dito sobre o John Jameson. Ele é um deus espacial lobisomem interdimensional. Ufa, eu já ia esquecendo disso. Pois é, em uma viagem à lua, John encontrou uma joia mágica que o transformou num Homem-Lobo, uma criatura que… bom, é basicamente um lobisomem. Um duro golpe para seu pai, ainda mais quando o Homem-Aranha precisou entrar em cena várias vezes para ajudar o John. 5 – J. Jonah Jameson J. Jonah Jameson é mais comumente conhecido como o editor do Clarim Diário, mas esse não é o único trabalho que ele já teve. Quando um empresário chamado Dexter Bennett comprou o jornal, rebatizando como CB e mudando para o audiovisual a fim de atrair um público jovem, Jonah deixou o jornalismo e seguiu uma carreira que era ainda mais adequada à sua tendência de gritar com raiva e sensacionalismo sobre qualquer um que ele não gostasse. A política. Em 2010, Jonah foi eleito prefeito da cidade de Nova York e, como você pode esperar, seu primeiro ato foi dedicar uma boa parte do orçamento e da força de trabalho do departamento de polícia para prender o Homem-Aranha. Mais tarde, Jonah passou a simpatizar com o Homem-Aranha, ironicamente, justo quando ele era o Doutor Octopus no corpo de Peter Parker. Jonah acabou sendo chantageado pelo Homem-Aranha Superior para entregar a ele o controle da balsa, a prisão de supervilões de Nova York. Isso acabou levando a um escândalo que o levou à renúncia, deixando os novaiorquinos à procura de um novo prefeito que não estivesse tão atolado em corrupção. Assim, o novo prefeito da cidade de Nova York e da Marvel foi o Wilson Fiske, o rei do crime, parabéns Nova York. Por mais engraçado que seja o relacionamento de Jameson com o Homem-Aranha, seu relacionamento com Peter Parker é igualmente fascinante. Parker não só trabalhou para ele por anos, como também acabaram fazendo parte da mesma família. Bom, por meio do casamento, pelo menos. Durante a fase de Dan Slott no título do Homem-Aranha, Jonah Jameson Senhor, o pai de Jonah Jameson, casou-se com a amada tia May de Peter Parker. Com esse casamento, Jameson Júnior e Peter Parker se tornaram meio que primos enteados. Sua vida amorosa não tem muito foco, mas é importante notar que, apesar de sua natureza espinhosa e personalidade autoritária, Jameson aparentemente tem charme suficiente para se casar duas vezes. A primeira de suas esposas e mãe de seu filho John foi Joan Jameson. Embora não saibamos muito sobre ela, sabemos que ela morreu enquanto Jonah estava viajando como repórter do Clarim Diário quando isso aconteceu. Sua segunda esposa, Marla, era uma personagem muito mais desenvolvida, mas ela também foi morta por um dos vilões que Jameson patrocinou no passado, e ele passou a se culpar por isso. 2 – Apesar de todo o seu ódio pelo escalador de paredes, Jameson raramente cometia violência física direta contra o Aranha. No entanto, mesmo quando ele fez isso na conclusão de Amazing Spider-Man 800, foi um acidente. Essa edição foi o final da saga do Duende Vermelho de Dan Slott, onde Norman Osborn se uniu com o simbionte Carnificina para finalmente esmagar o Aranha para sempre. Claro, ele falhou, mas curiosamente, Jonah tinha uma arma apontada para um Osborn derrotado e disparou. Não querendo que Osborn morresse ou que Jameson se tornasse um assassino, o Homem-Aranha se jogou na frente da bala. Felizmente, o tiro atingiu o Aranha no braço, mas foi um momento bem dramático. 3 – O Homem-Aranha Em 2017, Chip Zadarsky e Michael Walsh trouxeram uma grande mudança para Jonah e para o Homem-Aranha nas páginas de Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha 6. O que aconteceu foi que Jonah forneceu ao Aranha algumas informações de que ele precisava em troca da promessa de uma entrevista exclusiva e sem restrições, realizada durante um jantar no apartamento de Jonah. Ao longo da entrevista, a edição mergulhou na relação entre os personagens e suas visões mútuas com um foco que nunca tinha sido feito antes. Enquanto os dois personagens construíam uma discussão, Jonah revelou que seu problema com o Homem-Aranha se resumia ao fato de que ele contava piadas enquanto todos os outros tinham que lidar com a tragédia que o seguia, se escondendo atrás de sua máscara para que nunca tivesse que lidar com a responsabilidade pelas consequências de suas ações. Finalmente, os dois personagens atingiram o seu ponto de ruptura e o Homem-Aranha acabou se explicando da única maneira que podia. Ele revelou sua identidade. Confrontado com o fato de que seu arqui-inimigo era Peter Parker, um cara de quem Jameson havia se aproximado ao longo dos anos e até considerado algo próximo a um segundo filho, Jonah não ficou com raiva como você poderia esperar. Em vez disso, ele fez uma tentativa honesta de mudar seus hábitos, tentando ajudar Peter agora que ele entendia suas motivações. 3 – O Homem-Aranha Uma grande razão pela qual Jameson odeia o Homem-Aranha é que ele não poderia jamais apoiar um cara que é, tecnicamente, um violador da lei. Além disso, tem toda a questão da máscara. Ele não confia em mascarados. Na verdade, ele não confia em alguém que ele não pode saber quais são as intenções. Mas quando descobre que o Homem-Aranha é na verdade Peter Parker, tudo muda. Jameson passa a apoiar as ações do Homem-Aranha em seu podcast e defendê-lo das acusações que eventualmente possam parar sobre ele. Mas é claro que ele ainda é o mesmo Jameson de sempre lá no fundo, e quando o Aranha é convidado a participar do seu podcast em uma entrevista especial, os dois acabam discordando em vários pontos e discutindo calorosamente. É o Jameson, né? Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho pra receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Nos siga também lá no Twitter, tanto o Twitter do Hugo Vício quanto o meu Twitter pessoal, o arroba Murilo Verso. E não deixem de acessar o nosso site, ovicio.com.br, o melhor local na internet pra você ficar por dentro de absolutamente tudo no mundo do entretenimento. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!